Ei, seus lindos! Olhem só essa bonequinha que eu encontrei aqui no Roblox. Além dela ser muito fofa e linda, o melhor é que ela vai estar de graça, mas por tempo limitado. Então, gente, assista o vídeo até o final que eu vou explicar pra vocês como você vai conseguir pegar ela. Então, corra, porque ela vai ficar por pouquíssimo tempo. Eu vi lá no Twitter do criador que ele fez uma brincadeirinha com seus seguidores. Ele colocou exatamente esse post falando que se as pessoas batessem o total de 7.5 mil seguidores lá no Twitter dele, ele estaria liberando uma bonequinha, esse personagem super fofo que eu mostrei aí pra vocês. E sério, gente, isso foi postado há quatro horas atrás do horário que eu tô gravando e já bateu. Ele já passou dos 8 mil, tá? Então foi muito rápido. E aí, ele logo agora, há duas horas atrás, postou um vídeo explicando como é que vai funcionar essa bonequinha pra estar pegando. Então, vamos lá. Ela vai estar saindo hoje, sim, gente, hoje na hora que eu tô gravando esse vídeo, as 4 PMS, que seria por volta das 5 horas da tarde, ou seja, no horário que eu postar esse vídeo, tá bom? Lembrando, pessoal, que pra estar pegando ela, relaxem, você vai ter meia hora pra pegar, tá? É um pouco rápido, assim, pra estar pegando, mas eu acho que vale a pena porque ela vai ficar por um tempo de 30 minutos. E pelo que entendi, depois disso, você vai ainda conseguir estar pegando ela, só que ela vai estar custando 80 Robux. Então, pra vocês entenderem, agora já lançou essa boneca e vocês vão ter até as 5 e meia pra poder estar pegando ela. Depois disso, ela vai começar a ficar lá no catálogo, só que custando 80 Robux. E você também pode comprar, se você quiser, essa linda bonequinha. Milka, como que eu pego ela? Você vai estar clicando no link que eu deixei aí no comentário fixado, você vai se direcionar direto pra essa página que eu tô mostrando aqui do próprio Robux, e aí vai aparecer um botão aqui de comprar. Pra mim, não tá aparecendo ainda porque ainda não tá disponível. É só você clicar nesse botão de comprar e pronto! Você já vai estar com essa linda bonequinha e fazendo vários looks bem legais com ela. E além disso, pessoal, também temos uma face super fofa que ele disponibilizou, que já está disponível. Eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível, mas eu deixei o link dela aí, caso você consiga estar ainda pegando. E é só clicar no botãozinho de estar comprando, pessoal, que você vai conseguir estar adquirindo esse roxinho, que é o mesmo roxinho que eu tô usando na boneca. Então, é meio que um kit aí completo pra você estar usando grátis. Então, já compre a sua bonequinha e esse roxinho e faça um look bem bonito, tá? Então, corram pra estar adquirindo ela! Então, pessoal, esse vídeo foi um pouco mais curto do que o normal, porque eu queria realmente mostrar essa bonequinha que eu fiquei apaixonada e eu espero muito que vocês consigam pegar também, assim como eu vou tentar pegar, tá? E lembrando, não tem limite total de quantas cópias vai ter essa bonequinha, tá? Então, se você realmente é um lindo ou uma linda e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra boneca aí nos comentários, que eu vou estar dando um likezinho em todo mundo que comentar. Pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo, você pode estar comentando a hashtag Minota, que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E já deixe seu like e se inscreva no canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho